Com a morte do Bison e o fim da Shadalu, a galera finalmente conseguiu viver em paz. Como por exemplo o Ken que voltou para os Estados Unidos para cuidar da família, o Ryu que voltou a andar pelo mundo em busca do mais forte, e a Chun-Li que adotou a garotinha hacker e voltou com ela para a China. Mas eu tô ligado que o que você quer saber é quem são os lords que a Ellen segue e o que eles querem, né não? Então vamos lá. O Uren faz parte de uma sociedade secreta chamada Illuminates e é irmão mais novo de um cara chamado Gil. Eles entraram na sociedade porque os pais deles já faziam parte. Quando fizeram 6 anos, os irmãos foram separados, submetidos a modificações genéticas e duros treinamentos dos Illuminates numa preparação para disputarem a presidência da sociedade no futuro. Mas como a gente pôde perceber no vídeo anterior, além de ser cruel, o Uren é emocionalmente instável. Então aos 22 anos, o Gil foi escolhido como o novo presidente. E quem é Gil? De tempos em tempos, o imperador lendário dos Illuminates reencarna numa pessoa e ela se torna o líder deles durante essa era. Ninguém sabia, mas dessa vez o Gil é a reencarnação do imperador. Depois das modificações genéticas, ele ficou com metade do corpo azul e metade vermelho. A parte azul tem poderes de gelo e a parte vermelho de fogo. Ele não é um cara exatamente do mal. Na verdade, ele trata muito bem e respeita as pessoas que acredita merecer. O lance é que durante o passar dos anos, os Illuminates viram que o mundo tá cheio de maldade e violência. Então, eles querem dar um jeito pra acabar com isso e construir um mundo livre dessas coisas ruins. Até aí, tá tudo lindo. O problema é que eles acreditam que a humanidade tá realmente perdida e não tem mais salvação. Pra eles, todos os humanos estão corrompidos e cheios de maldade no coração. Então, eles querem selecionar algumas poucas pessoas que sejam boas e fortes pra fazer parte desse novo mundo. Mesmo que seja preciso fazer uma lavagem cerebral ou modificar elas geneticamente e eliminar todo o resto da humanidade. Então, a Colleen dá a ideia pro Gil de anunciar o novo torneio World Warriors porque assim vai atrair os melhores lutadores do mundo de uma vez só. Ele curte a ideia e anuncia o novo torneio. Sem saber a real intenção do torneio e acreditando que vai encontrar os lutadores mais fortes do mundo, o Ryu como o atual campeão não poderia ficar de fora. Lembra do Dudley? Aquele negão boxeador cheio da grana? Então, no vídeo da história do Street Fighter 4, a gente viu que ele é um cara cheio da bufunfa. Mas nem sempre foi assim. Quando ele nasceu, a família dele era rica, mas as empresas deles faliram e tiveram que vender todos os bens pra pagar as contas. Nisso, acabaram vendendo até um jaguar que era o xodó da família. Então, o negão viu uma oportunidade de melhorar as coisas entrando pro box e caiu de cabeça nessa parada. O lance é que o cara é porradeiro mesmo, colocou geral pra dormir no ringue e ficou rico de novo. Quando o Gil anuncia o novo torneio, o negão descobre que foi ele quem comprou o jaguar da família e entra no torneio pra vencer e pedir o carro de volta como prêmio. Um velho japonês chamado Oro deve ter uns trocentos anos. Ele era instrutor de artes marciais, mas cansou dessa vida comum e veio pro Brasil. Isso mesmo, pro Brasil. Mais precisamente na floresta amazônica pra virar um eremita. E eu tô ligado que você deve estar se perguntando agora. Mas que diabos é um eremita? Mas como eu sou um cara legal, eu vou explicar pra você. Então tira essa mão daí e presta atenção aqui. Um eremita é um cara que abre mão de viver com outras pessoas pra ir viver sozinho num lugar isolado, sacou? Depois de muito tempo treinando sozinho, descobriu os segredos de uma arte marcial esotérica chamada Senjutsu e tava em busca de algum lutador digno pra receber um treinamento, aprender essa técnica especial e não deixar ela morrer com ele. Com o anúncio do torneio, ele vê uma boa oportunidade de encontrar um discípulo lá e decide participar. Mas como sabe que tá forte demais e se lutar assim pode acabar matando alguém, faz uma macumbinha e sela o próprio braço direito. Cada doido com a sua doideira. O Ken tá de boa curtindo a vida com a família quando vê o anúncio do novo torneio. Sabendo que o Ryu com certeza vai estar por lá, ele também decide participar só pra encontrar e lutar com um velho amigo mais uma vez. Um cara chamado Alex Salasov tem esse sobrenome de russo, mas é um norte-americano praticante de kickbox e luta livre. Quando ainda era bem pequeno, acabou ficando órfão. Mas um cara chamado Tom era um grande amigo do pai dele. E mesmo já tendo uma filha chamada Patricia, adotou o moleque e ainda ensinou ele a lutar. Um dia o Tom bateu de frente com o Gil, tomou um sacode violento e foi parar todo fodido no hospital. Pouco tempo depois, o Gil anuncia o torneio e o Alex entra cheio de sangue no zóio pra dar um sacode nele e vingar o Tom. Assim que o Gil aparece anunciando o torneio, o Akuma que nunca tinha ouvido falar desse cara vai atrás de saber quem ele é. Acaba descobrindo o verdadeiro plano dele antes de todo mundo e vai atrás do cara pra dar um fim nele. Um russo chamado Iria vivia num vilarejo em Moscou que depois da queda da União Soviética tava querendo ser independente. Por conta disso, eles viviam em pé de guerra e o clima tava tenso por lá. O Urien, ligeiro bagarai, foi nesse vilarejo e disse pro Iria que se viesse com ele, teria uma vida muito melhor. O cara caiu na conversa do Urien, foi com ele e tomou no caneco. O que acontece é que na verdade o Gil deixou Urien encarregado de um projeto secreto dos Illuminats chamado Projeto G e estavam pegando pessoas pelo mundo pra usar nessa parada. A ideia desse projeto era usar aquela mesma tecnologia que usaram no Charlie pra fazer modificações genéticas e criar um exército de soldados perfeitos. Depois das modificações genéticas, o Iria ficou com a pele branca e ganhou as habilidades de controlar a eletricidade no corpo e esticar os braços e pernas. Além disso, foi implantado um chip na cabeça dele que potencializou essas habilidades e apagou as memórias que ele tinha de antes. Pra finalizar, o safado do Urien aproveitou e mudou o nome dele de Iria pra Necro. Mas conforme o tempo foi passando, ele começou a recuperar um pouco da consciência e quando percebeu que tava sendo controlado, fugiu da sociedade. Um tempo depois, acabou conhecendo uma mina gótica chamada F, que acredite ou não, curtiu o visual dele e começaram a namorar. Quando o Gil aparece anunciando o torneio, o Necro sabendo a verdade sobre os Illuminats não consegue ficar sem fazer nada e vai pra lá na intenção de fazer alguma coisa pra impedir o Gil. A e-book tá na fase final do treinamento de ninjutsu. Quando o Gil anuncia o novo torneio, o mestre dela fica sabendo que o Oro vai participar e manda ela pra lá, dizendo que se conseguir vencer o véio, vai considerar o treinamento dela concluído. Mas alguns dias antes do dia do torneio, o mestre tava pesquisando um pouco mais sobre o Gil e ficou preocupado quando descobriu sobre o Projeto G. Então diz pra ela focar em conseguir mais informações e descobrir exatamente que diabo de projeto é esse. No vídeo anterior, a gente percebeu que tanto a Laura quanto o Sen são fãs do Ken. Mas depois que o moleque conheceu ele pessoalmente e viu o cara lutando de perto, ficou tão impressionado que abandonou o estilo Matsuda, começou a ver os vídeos do Ken pra aprender a imitar os movimentos dele e enfiou na cabeça que vai encontrar e convencer o Ken a treinar ele. Quando fica sabendo que o Ken vai participar do torneio, vê a oportunidade de encontrar ele de novo e decide participar também. Mas tem umas paradas que me deixa puto. A Capcom diz que o Sen Matsuda é um personagem brasileiro, inclusive nascido em Santos. Mas tem um nome americano, um sobrenome japonês, é fã de basquete e tem um ídolo americano. Ah, tá de sacanagem, né? Um francês chamado Remy é um cara problemático. Quando ele era criança, o pai dele abandonou ele com a irmãzinha e sumiu no mundo. Desde então, eles tiveram muitas dificuldades na vida. Quando a irmã dele morreu, ele não quis enterrar o corpo dela e colocou num caixão de gelo dentro de uma caverna submersa na Baía de Biscaya. Por conta de tudo isso, ele cresceu muito revoltado e quando fica sabendo do torneio que vai rolar, resolve participar pelo simples prazer de descer a porrada em qualquer um que aparecer. A Makoto não ganhou nem um centavo no último torneio. E as coisas não vão muito bem no dojo da família dela, porque as pessoas preferem treinar com os grandes mestres mais conhecidos. Então ela vê nesse torneio uma oportunidade de encontrar o Ryu, que é um dos lutadores mais respeitados do mundo, e lutar contra ele. Acreditando que se conseguir vencer ele num torneio desse, vai ficar bem conhecida e assim vão pintar vários alunos no dojo. A Poison tá empresariando o Hugo e leva ele pra participar do torneio, na intenção de encontrar alguém bem forte pra fazer dupla com ele naqueles shows de luta dois contra dois. A Helena tá seguindo os passos do pai, que diferente do que a gente imaginava, não é só um índio africano. O cara é doutor em medicina, formado na França. Ela já tava estudando no Japão há um certo tempo e ficou muito amiga de uma mina chamada Narumi, mas tava prestes a estudar na França quando soube do novo torneio. E depois do torneio que ela participou, tomou tanto gosto pela coisa, que adiou a viagem pra França e foi pra lá. Você lembra do Lee? Acho que não, né? Então deixa eu refrescar um pouquinho essa memória. A gente viu ele no primeiro vídeo da série. Ele participou daquele primeiro torneio que foi promovido pelo Sagat. Lembrou? Mais ou menos? Então depois você assiste o primeiro vídeo de novo que você vai lembrar. O lance é que ele tem dois sobrinhos que também são discípulos dele. Eles se chamam Yun e Yang, e o tio pega pesado com eles nos treinos de Kung Fu. Mas nas horas vagas, o Yang curte dar um rolê de patins, enquanto o Yun curte mais andar de skate. O Lee vê o anúncio desse torneio e manda os moleque pra lá pra testar o nível de luta deles e saber se o treinamento tá funcionando bem. A Colleen contou pros Illuminates sobre a garotinha super inteligente que agora é filha da Chun-Li. E como a inteligência dela vai ser muito bem-vinda no novo mundo que eles querem criar, mandaram o U-Rin buscar ela na China e trazer pra sociedade. A Chun-Li tava de boa na China e nem ia participar do torneio. Mas quando percebe o que aconteceu, vai cheia de sangue no zóio atrás do U-Rin. O torneio começa e é chinela cantando pra todo lado. O Sen encontra o Ken e luta com ele, mas toma um sacode e pede pro Ken treinar ele. Como o Ken tá procurando pelo Ryu, pede pro Sen ajudar a encontrar ele, e promete que se o moleque encontrar e conseguir vencer o Ryu, vai aceitar ele como discípulo. Procurando pelo Ryu, o Sen encontra o Akuma, confunde ele com o Ryu e desafia pra uma luta. O Akuma arrebenta ele rapidinho e segue atrás do Gil. Finalmente o Sen encontra o Ryu e desafia ele. O Ryu pica-lhe a mão na fuça, mas o moleque não desiste e desafia de novo. O Ryu dá outro sacode e o moleque determinado desafia outra vez. Mas depois de descer o sarrafo três vezes no infeliz, o Ryu vai embora porque percebe que se continuar ali, o moleque vai continuar tentando até morrer. Eu tenho certeza que o Ken sabia que isso ia acontecer e trollou o moleque de propósito. O Akuma encontra o Gil, dá uma surra de pau mole, mata ele usando o Shungoku Satsu e sai fora. Afinal, era só isso que ele queria fazer. Mas o que ele não sabia é que o filho da puta tem a capacidade de ressuscitar, e a única forma de impedir é matando ele de novo enquanto ressuscita. Puta que pariu, o Akuma tinha conseguido resolver a parada, mano. Depois de ter perdido o Nekro, os Illuminatis aprimoraram o Projeto G e criaram uma nova experiência que chamaram de Two Elves. Os membros dele tem a habilidade de tomar qualquer forma. E olha essa malícia aí, hein? Além disso, ele também é capaz de assumir a forma de qualquer pessoa por um tempo. Quando o Nekro é visto no torneio, o Urien manda o Two Elves na captura dele. A Ibuki consegue encontrar o Gil e questiona ele sobre o Projeto G. Mas surpreendentemente, ele explica tudo pra ela, dizendo que agora tanto faz porque o Projeto já tá em andamento e não tem mais jeito de ninguém impedir. Ela se irrita, vai pra cima dele e a Shibata come. Ele nem tava afim, mas como ela forçou, desce o porrete na japinha. Um tempinho depois, ela recupera as energias, encontra o ouro, diz que o mestre dela pediu pra ela lutar com ele e se conseguir vencer, vai concluir o treinamento. A chinela canta e o ouro gentilmente mói a cara dela também. Tadinha, véi. A Chun-Li encontra o Urien e pergunta onde tá a menina. O Clodo ouviu bombado todo o pimpão, inventa de bancar o transão e responde que ouviu dizer sobre as pernas lendárias dela que foi capaz de acabar com uma organização. Então, se usar elas direitinho pra dar um pouquinho de diversão pra ele, vai entregar a menina depois. Olha essa ideia do cara, mano. A Chun-Li diz que já que ele tá pedindo pra ela usar as pernas pra dar um pouquinho de diversão pra ele, pica-lhe a pernada na fuça do miserável, pega a menina e vaza dali. O Ryu encontra o ouro e desafia ele. A Shibata come e o Ryu toma uma surra épica do véio. Mas o ouro diz que a luta foi boa, porque já lutou com vários nesse torneio. E até agora, o único que conseguiu acertar alguns golpes nele foi o Ryu. A Makoto encontra o Ryu, explica toda a situação dela e desafia ele pra uma luta. Mas no meio dessa luta, ele percebe que ela não conseguiria vencer. E como ele já perdeu pro ouro, vencer ou perder não faz mais diferença pra ele no torneio. Então ele deixa ela vencer de propósito. Depois da luta, ela diz que sabe que ele deixou ela vencer. Agradece pela ajuda dizendo que vai treinar muito pra um dia conseguir vencer ele de verdade. E ele responde que vai esperar ansioso por esse dia. O Hugo tava descendo o porrete em vários lutadores. Mas quando encontra o Ryu, a chinela canta de verdade. O Hugo pergunta se o Ryu aceita fazer uma dupla com ele pra lutarem juntos pelo mundo. O Ryu responde que talvez, mas só se ele for merecedor e aplica a nova técnica do Shin Shoryuken. Que atualmente é o golpe mais forte que ele tem. O Hugo para esse golpe no peito e o Ryu fica realmente impressionado com o cara. Aceita fazer a parceria e vai embora dali. O 12 encontra o necro, dá um cacete nele e leva de volta pros iluminados. Um cara misterioso, usando um sobretudo, um chapéu e uma máscara, foi visto perto de várias cenas de crimes pelo mundo inteiro. Sempre observando de longe e o FBI tava na cola dele. Mas como até agora não descobriram nem o nome do infeliz, tão chamando ele de quê? Ele apareceu no torneio misteriosamente, sem motivo nenhum aparente. Lutou com vários participantes e desapareceu sem mais nem menos. Eu hein, cruz credo, tá arreprendido. Os irmãos Yun e Yang estavam mitando no torneio, sentando o chinelo em vários participantes. E você tá ligado que a asiática é uma raça inteligente que só né? Não dá pra brincar com os cara não. Então com os dois aí não é diferente. Eles são os moleque ligeiro bagarai e se ligaram no real plano do Gil. Logicamente eles ficam preocupados e vão atrás do cara. Não demora muito e encontram o Gil que reconhece o bom desempenho deles e convida pra fazer parte da nova sociedade. Só que os moleque manda ele pra puta que pariu e a chinela canta. Mas o Gil dá um cacete neles. O Sen volta todo arrebentado, encontra o Ken de novo e conta que tentou várias vezes, mas não conseguiu vencer o Ryu. O Ken pergunta onde ele tá e o Sen diz que viu ele ir embora com o grandalhão há algumas horas. O Ken responde que já que o Ryu não tá mais ali, o torneio acabou pra ele também. Mas antes de ir embora, reconhece o esforço do Sen e diz que vai treinar ele pra participar do torneio americano de artes marciais que vai começar em alguns dias. O Remy encontra o Alex, pergunta por que ele luta e ele responde que começou a lutar muito antes de entender o porquê. O Remy responde que é esse sentimento que destrói as pessoas, o amor e cria o ódio. Conta que o pai dele abandonou ele e a irmã ainda pequenos pra sair pelo mundo lutando e por isso odeia todos que se julgam lutadores. O Alex responde que ele tá no lugar errado, não precisa de lutas, precisa de um psicólogo, mas se é dor que ele tá procurando, vai ajudar a encontrar. E o que você acha que acontece agora? Me diz você. Vamos junto, vai. 1, 2, 3. A chinela canta. O Alex pica-lhe a mão no pé do ouvido do revoltadinho e deixa ele lá pensando na morte da bezerra. O Dudley vai bem no torneio e desce o sarrafo em uma galera, mas quando enfrenta o Gil, toma um pau. Mesmo assim, o Gil decide devolver o Jaguar pra ele, porque viu que o Negão foi muito bem no torneio e acha que ele merece. Antes de ir embora, o Gil convida ele pra fazer parte dos Illuminates, mas o Negão recusa e o Gil diz que na hora certa ele vai voltar. Com vários participantes fora do torneio, o Alex enfrenta o Gil, vence e se torna o novo campeão do torneio World Warriors. O Gil convida ele pra fazer parte dos Illuminates, mas o Galeguin diz que prefere continuar do jeito que tá. Então o Gil responde que quando ele estiver procurando por respostas, vai precisar voltar os olhos pro mundo e nesse momento as portas vão tá abertas pra ele. Hum, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? De volta na aldeia, a ebook conta pro mestre tudo que descobriu sobre o Projeto G e diz que encontrou o ouro também, mas não conseguiu vencer porque o véio é realmente muito forte. O mestre vê que ela se esforçou de verdade e diz que o treinamento tá concluído. Ela fica toda feliz porque finalmente vai poder ir pra faculdade, vai conhecer novas pessoas e novos gatinhos. Mas chegando lá, ela descobre que a galera dali é a mesma galera da aldeia que ela morava. A Helena chega na França e olhando uma foto se lembra dos dias legais que teve no Japão junto com a amiga. Olhando outra foto, lembra com saudade da família no Quênia, mas diz que é hora de fazer como o pai dela fez e continuar estudando pra se formar também. Quando a Makoto chega de volta no Dojo, percebe que a publicidade do torneio deu certo e agora tá bombana de gente querendo se matricular pra treinar com ela. A Chun-Li volta com a filha pra China, continua o trampo na Interpol e pra prevenir que aconteça com outras crianças o que aconteceu com a filha dela, começa um trabalho voluntário nas horas vagas dando aula de Kung Fu pras crianças, ensinando elas a se defenderem. A mina do Nekro encontra ele e ajuda ele a fugir, mas os Illuminatis vão atrás deles e encontram o casal fugindo num trem. Debaixo de chumbo grosso, o Nekro diz pra eles pularem do trem e segurar na ponte pra despistar os caras. Na hora que eles pulam, ela não consegue segurar na ponte e cai, mas ele se estica todo e pega ela. Pra surpresa de todo mundo, o Sen vence o torneio americano e vira o campeão americano de artes marciais. Só que não! A real é que ele perde logo na primeira luta e sonhou aquilo enquanto tava desmaiado. Mas o Ken ajuda o coitado e diz que vai se vingar vencendo as próximas lutas. É foda, velho. Brasileiro só se fode mesmo. Puta que pariu. O Ken desce o porrete em todo mundo, vence o torneio americano outra vez e na comemoração dá o troféu pro Sen, dizendo que esse foi dedicado a ele. O Ryu fica sabendo que o Ken venceu mais uma vez e vai visitar o velho amigo. Chegando lá, pede pra ver o nível de luta desse campeão e o Ken diz que tava mesmo querendo lutar com ele outra vez. A chinela canta e o Ryu vence de novo. O Ryu encontra o Alex e pede pra lutar com o campeão mundial. Meu amigo, ele dá uma surra tão pestilenta da febre do rato nesse cara que ele perde até o rumo da vida. Parece que passou foi um trem por cima dele. A partir daí, vira questão de honra pro Galeguin treinar e ficar mais forte pra um dia conseguir dar o troco no Ryu. Então ele se lembra sobre o que o Dawson disse pra ele no passado, quando falou que se um dia no futuro, por acaso, ele queira encontrar respostas, vai ter que voltar os olhos pro mundo. Lembra que o Gil disse a mesma coisa e vai procurar ele. O Gil não só recruta ele pros Illuminates, como faz um processo de lavagem cerebral e transforma ele basicamente em outro Gil. O Alex manda uma carta pra família pedindo desculpa por não ir acampar e sumir assim de repente. É que agora precisa seguir um caminho por um tempo, mas uma hora vai voltar pra buscar eles. O Oro voltou pra vida de Eremita, que agora você já sabe o que é. Enquanto meditava, lembrou do Ryu e foi atrás dele. Ele pergunta se o Ryu quer receber um treinamento especial pra aprender uma rara técnica esotérica. E o Ryu sendo o Ryu, sabendo a força que esse véio tem, esquece até da parceria que fez com o Hugo, aceita na hora e eles começam esse treinamento bruto. Cansado de seguir as ordens do irmão, quando acaba o torneio, o Oro desafia o Gil pela presidência da sociedade. Mas pra surpresa dele, o Gil diz que ele pode ficar com a presidência numa boa, porque agora ele foi promovido e é o novo imperador dos Illuminates. O Remy volta pra França e vai visitar o corpo da irmã na Baía de Biscaya. Ele diz que se sente muito frio sempre que mergulha ali, e é tão frio quanto o coração dele que não pode ser curado. Chegando na caverna, percebe que o nível da água tá subindo muito rápido, então essa é a última vez que vai ali. Olhando pro corpo da irmã, ele se lembra que vive na escuridão tentando apagar uma sombra com outra, desde quando o pai abandonou eles. Diz que ainda não consegue perdoar o pai, mas entende que se continuar agindo assim, nada vai mudar. Então promete que vai esquecer essas coisas e tentar seguir em frente porque só assim vai ser feliz. Dá adeus pra irmã, e antes de sair da caverna, vê uma luz no caminho de volta. Impressionado com a beleza dela, vai na direção da luz pra descobrir o que é. Depois de tudo isso, agora a gente vê todos os lutadores e mais uma multidão reunidos, ouvindo um discurso do Gil. Ele diz que o paraíso que as pessoas acreditam a vida toda não existe, e a verdade é que as pessoas estão cegas. Foram dois mil longos anos, mas agora o futuro sombrio acabou, porque ele vai terminar a missão que o antecessor dele não conseguiu. Ele mostra um lugar iluminado, abre o mar até lá, e diz que esse é o caminho que vai levar as pessoas desse mundo lamentável pro paraíso. E agora eu fiquei com isso na cabeça. Por que que todo mundo tava ali ouvindo ele falar? Que lugar é esse? E o que que esse cara vai fazer? Mas eu acredito que a gente só vai ficar sabendo isso quando lançarem o próximo jogo. Talvez o Street Fighter 6, né? Eu espero que sim. Por enquanto eu quero saber a sua teoria, então explica aí nos comentários o que que você acha, que de repente pode aparecer alguma coisa legal e virar um vídeo aqui pro canal, já pensou? Assim a gente chega ao final de mais uma série aqui no canal, e eu espero de coração que você tenha gostado. Eu não sei se você imagina o trabalho que eu tive pra juntar todas as informações e trazer esses vídeos aqui, que aliás eu faço com muito carinho e muito prazer. Mas realmente foi um esforço muito grande. E se você assistiu todos até aqui, eu peço de coração que você retribua dando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Porque assim que tiver alguma atualização ou um novo jogo, eu com certeza vou trazer aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. São o Facebook, Twitter e Instagram que estão aparecendo aqui na tela e os links estão na descrição também. Se você curtiu a série, aqui tem outras duas que com certeza você vai curtir também. Então fica comigo, clica aí e assiste que você não vai se arrepender. Mas antes, clica nessa bolinha aqui ó, e se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos assim que eu lançar. Fechou? Eu conto com você. A gente se vê no próximo vídeo e é nóis!